Salam, meus queridos amigos, e sejam muito bem-vindos ao canal História Islâmica. Para você que nasceu entre os anos 80 e 90, o primeiro contato com o personagem muçulmano provavelmente foi com o do Azim, do Morgan Freeman, no filme Robin Hood, o Príncipe dos Ladrões, do Kevin Reynolds, lançado em 1991. Observem, Azim, é de Embaixir al-Bakir! O personagem que o Morgan Freeman interpreta nesse filme mistura diversas características interessantes do muçulmano medieval, que é o guerreiro, o médico, o filósofo, reunidos num personagem só com uma característica muito interessante. Esse filme apresenta características do Islã medieval tanto positivas como negativas e outras até um pouco orientalistas. E são essas características que vamos começar a comentar no vídeo de hoje. O filme começa no período da Terceira Cruzada, por volta do século XIII, quando o sultão Saladino retoma Jerusalém dos Cruzados, e é deflagrada, então, a Terceira Cruzada por Ricardo Coração de Leão, que vem à Terra Santa, ali na região da Palestina, do Oriente Médio, para tentar retomar aquele território para os cristãos europeus e estabelecer novamente o controle cruzado na região. A história do filme começa quando Robin Hood e seu companheiro são capturados após o roubo de um pão na cidade de Jerusalém, e passam cinco anos dentro da prisão. Dentro daquela prisão, eles conhecem o Mouro Azim, ou seja, é um personagem do Morgan Freeman. Porém, uma coisa interessante notar, naquela região da Palestina e no Oriente Médio, os cristãos geralmente chamavam os muçulmanos de sarracenos ou turcos. Mouro é uma denominação muito da Península Ibérica para os muçulmanos, porque os primeiros muçulmanos que vieram conquistar a Península Ibérica chegaram da região da Mauritânia, e por isso eles eram conhecidos como maures ou mouros. Então, a nomenclatura utilizada no filme para definir o Azim como Mouro não é muito correta para o contexto ali da Terra Santa e da Palestina, que geralmente os muçulmanos eram conhecidos como sarracenos, que vem do grego que significa habitantes de tenda ou ladrões. Porém, o Robin Hood acaba fazendo amizade com o Azim dentro da prisão, e é justamente nessa cena da prisão que a gente vê o primeiro traço de orientalismo no texto, que é apresentar o europeu como um ser valente e corajoso, e os muçulmanos, em geral, como uma seita de bárbaros que cortam a mão de alguém só pelo pão. A gente vê aquela cena horrorosa do cara dizendo Ah, não cortem minha mão porque eu só roubei um pão. E aí o muçulmano pega uma cimitarra gigantesca e vai cortar a mão do cara dizendo Essa é a coragem de Allah, ou seja, arrancar a mão de uma pessoa indefesa, com fome, porque ela roubou um pão. Mostre a eles a coragem de Allah! E aí o Robin Hood, o personagem do Robin Hood, ele vai e fala Essa é a coragem inglesa, e aí ele tenta se sacrificar pelo cara e corta a mão do cara que ia cortar a mão do amigo dele. É bem deprimente isso, até porque na charia islâmica, apesar de existir a pena de amputação para o roubo, isso não inclui crimes famélicos e uma incrível variedade de outros tipos de roubo que não entram na pena de amputação. Se os diretores do filme tivessem feito uma pesquisa de campo maior, não teriam criado aquela cena lamentável onde os muçulmanos levantam a espada para cortar a mão de um cara que tinha roubado um pão por estar com fome. Porém, o filme não é só isso. O filme tem diversos pontos positivos que vão ser apresentados ao longo da narrativa. Após salvar o Azim da prisão, e ele estava na prisão por ter seduzido ou tido uma relação com a mulher casada, ele e o Robin Hood escapam de Jerusalém e vão para a Inglaterra. Eles conseguem escapar dali, vão de barco até a Inglaterra, eles não mostram o contexto dessa viagem, e chegam na Inglaterra, e é ali que o Robin Hood fala que o Azim está liberado do seu juramento, porque na Palestina, na Terra Santa, pelo Robin Hood ter libertado o Azim, no ponto da história do filme, o Azim jura que irá defender a vida de Robin Hood e pagar pela sua vida que foi salva. Então, o Azim diz que não, que vai continuar defendendo ali a vida do Robin Hood até que ele decida que sua dívida, seu saldo com ele está pago, e eles passam a viajar tendo suas aventuras ali naquele reino da Inglaterra, meio fictício, meio verdadeiro, durante o reinado de João Sem Terra. Ele, apesar de não aparecer no filme, era o rei que governava a Inglaterra de acordo com as narrativas da história de Robin Hood e os seus conflitos com o xerife de Nottingham, enfim. Mas, um dos pontos que a gente tem que relatar também do filme. O personagem Azim, ou seja, o personagem do Moro Azim, ele não é só um guerreiro, e só pra relatar, um guerreiro que usa uma alfanje, um assimitarra, um dao chinês, uma espada curva, aquilo ali é totalmente fictício, os muçulmanos na Idade Média não utilizavam aquele tipo de espada, mas comumente a espada que os muçulmanos utilizavam não era tão reta quanto a dos cristãos. A adoção de espadas curvas, mais generalizadamente pelos muçulmanos, ela se dá depois do período Mameluco, no século XV, XVI, com os otomanos, e aí que aquela espada curva que a gente está mais acostumado a associar com o islam e os muçulmanos, ela se torna mais comum. Mas a espada do filme também que eles utilizaram pra colocar um mouro, que não deveria ser chamado mouro, da Terra Santa, seria uma espada reta, ou seja, uma seife árabe, que era a mais comum naquele período. O Azin se junta ao bando de Robin Hood pra combater as ordens do xerife de Nottingham que estão ali saqueando os pobres, saqueando os vilarejos, e é mostrado diversos aspectos do islam medieval que são bem contundentes. Por exemplo, a diferença da tecnologia. Por exemplo, o Azin vai mostrar pro Robin Hood a invenção da luneta que ele fez. Ele mostra pro Robin Hood como é que se faz uma luneta. E o Robin Hood ele mostra ali que ele fica sem conseguir usar a luneta, achando que vai destruir os soldados apontando a espada na frente da luneta. E aí o Azin ele fica assim, está impressionado e fala como é que sua raça despreparada conquistou Jerusalém. E também mostra uma cena bem interessante quando o Robin Hood fala pro Azin que os homens dele não sabem contar, e o Azin ironiza dizendo que ele foi chamado pelos homens do Robin Hood de bárbaro, mas ele sabe de matemática. Eles não sabem contar. Vamos! Por que assustados? E me chamam de bárbaro. Outro aspecto muito importante que mostra um fato medieval é que o Azin ensina os homens de Robin Hood a utilizarem a pólvora, que era uma tecnologia que ainda não era conhecida na Europa do século XIII de forma geral e foi trazida pelos muçulmanos que a pegaram dos mongóis. Algumas teorias históricas acreditam que ela veio da China e foi levada por ente médio pelos muçulmanos, pelos mongóis e o Azin ensina os europeus a lidarem com a pólvora pra que os exércitos do Robin Hood tenham uma vantagem sobre o do xerife de Nottingham. Outra cena também muito interessante é a dos conhecimentos médicos do Azin. O Azin tem uma cena que uma mulher que está grávida, ela está tendo dificuldades no parto e ele vai ajudar ela como um médico obstetra. E aí a gente vê a figura do Freytag falar que aquilo ali é magia negra, que aquilo ali é bruxaria, que aquilo ali é uma forma de feitiçaria. E o Robin Hood interrompe o Frey pra que o Azin possa operar a mulher. Mas uma coisa que é interessante é que essas cenas, em especial, ela tem muita base em realidade. Ela corrobora, por exemplo, com os escritos de Usama Ibn Muntli, que foi um personagem muçulmano do século XIII, que viveu ali na região das cruzadas, ali na região onde aconteceram as cruzadas, e mais ou menos na época que o filme está sendo relatado. Ou seja, quando o Saladino retoma a Jerusalém e o Ricardo Coração de Leão chega pra tentar recuperar Jerusalém pros cristãos. E essa cena, né, que o Usama Ibn Muntli, esse cronista, ele relata, é bem interessante. Ela diz o seguinte, Um dia, o governador Franco, porque Franco é o nome geral que os muçulmanos davam a todos os europeus, da cidade de Munietra, no Monte Líbano, escreveu ao meu tio, o sultã, Emir de Shahizar, para lhe pedir para que lhe enviasse um médico para cuidar de alguns casos urgentes. Meu tio escolheu um médico cristão de nosso país, ou seja, um cristão árabe chamado Thabit. Este se ausentou por apenas alguns poucos dias depois voltou. Todos estávamos bastante curiosos para saber como ele tinha podido, assim, tão rapidamente obter a cura dos doentes. E o crivamos de perguntas. Thabit respondeu, Fizeram vir à minha presença um cavaleiro que tinha um abscesso na perna e uma mulher desnutrida e definhada. Coloquei um emplastro no cavaleiro e o tumor abriu e melhorou. Para a mulher, prescribiram a dieta para refrescar-lhe o temperamento. Mas o médico Franco chegou e então disse, Este homem não sabe tratar deles. E dirigindo seu cavaleiro, perguntou-lhe, O que você prefere, viver com uma perna ou morrer com as duas? O paciente, tendo respondido que preferia viver com uma perna só, o médico ordenou, Traga-me um cavaleiro forte com um machado bem afiado. Logo vi chegar o cavaleiro e o machado. O médico Franco colocou a perna do paciente num cepo e disse ao recém-chegado, Dê uma boa machadada para cortá-la de uma só vez. Sob meus olhos, o homem descarregou o primeiro golpe na perna. Depois, como ela continuou presa, bateu a segunda vez. Outro tano da perna esguichou e o ferido morreu no mesmo instante. Quanto à mulher, o médico Franco a examinou e disse, Ela tem na cabeça um demônio que está apaixonado por ela. Cortem-lhe os cabelos. Eles foram então cortados. A mulher então começou a comer seu alimento com alho e mostarda, o que agravou seu definhamento. Foi o diabo que lhe entrou na cabeça, afirmou o médico. E pegando uma navalha, ele fez uma incisão em forma de cruz, deixando aparecer o osso da cabeça, que ele esfregou com sal. A mulher morreu imediatamente. Então perguntei, Vocês ainda precisam de mim? Disseram-me que não, e eu retornei depois de ter aprendido muitas coisas que ignorava a respeito da medicina dos francos. Ou seja, esse relato do Sam Ibn Munkid, de um médico árabe, nesse caso um árabe cristão, que vai a uma cidade controlada pelos cruzados e vê como era a medicina bárbara praticada pelos cruzados, é apresentada no filme com a cena do Azim tentando curar a mulher que está tendo dificuldade no parto e o Freytak, que é o padre, tentando impedir, dizendo que aquilo ali é um trabalho de magia negra. Mas uma coisa interessante é que o Freytak, que é um religioso cristão e o Azim, eles começam a ter algumas rusgas durante o decorrer do filme e a narrativa do filme. Por quê? Aquele período, especificamente entre os séculos XI, XII e XIII, acontece uma grande revolução no mundo cristão, que é a revolução da Abadia de Clune, que é quando os primeiros religiosos católicos, nesse caso, não cristãos do mundo inteiro, mas católicos, começam a pregar a ideia de que os muçulmanos precisam ser exterminados e de que as diversas áreas do mundo que estão sob controle de muçulmano, precisam ser limpas dos muçulmanos. E o Freytak, ele no filme, representa essa revolução intelectual que começou na Abadia de Clune. Obviamente, depois de acontecer essa cena de cura do Azim pela mulher que estava doente, o Freytak, ele se afeiçoa pelo Azim e eles dois ficam amigos. E uma das cenas mais belas do filme é quando uma criança mostra sua curiosidade pelo motivo da pele do Azim ser negra e ela pergunta se Deus pintou ele e o Azim fala assim, Allah me pintou pois Allah gosta de variar. Pintou sim. Por quê? Porque Allah adora variar. E há vários princípios islâmicos que são apresentados de forma extremamente positiva no filme do Robin Hood para o público em geral porque o Freytak também vai interromper essa cena para dizer para ele não ensinar essas coisas à mulher porque tinha a crença medieval de que as pessoas que eram negras o eram por serem descendentes do Khan o filho do Noé pecador dentro do Islã essa crença basicamente não existe as pessoas não são negras dentro da revelação islâmica por serem descendentes de um determinado filho pecador de Noé Allah fala no Alcorão que a descendência dos seres humanos são diferentes em cores e em aspectos porque é um sinal da benção divina sobre a humanidade a própria diferença entre os seres humanos suas diversas diferenças são uma forma de benção e o Azin ele ensina isso para a criança bem o Azin ele ajuda o Robin Hood a derrotar a bruxa a mãe do xerife de Nottingham no filme e no final das contas o filme termina bem o Robin Hood se casa com a Marian e você vê ali a cena do Azin na hora do casamento muito bem vestido nos seus trajes mouros nos seus trajes islâmicos e o filme termina e se conclui é um filme muito bom recomendo que quem não assistiu apesar de ser um clássico foi um dos grandes clássicos dos filmes medievais apesar de ter seus pontos como eu já levantei negativos mas é um filme muito bom e eu recomendo que se você ainda não assistiu Robin Hood O Príncipe dos Ladrões você assista e tenha uma visão geral de qual foi a real intenção o real objetivo de terem representado um dos primeiros personagens muçulmanos que muita gente conheceu que foi o Moro Azin e é isso pessoal se você gostou desse vídeo deixe seu like compartilhe com seus amigos se puder ajude a página História Islâmica no Apoia.se e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo